A partir de agora, mais um programa da Rede Novas de Paz de Comunicação. Bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, 27 de setembro de 2012. No ar, programa Novas de Paz. Graças a Deus por mais uma quinta-feira abençoada que Deus nos concede. Esta manhã, com muita paz e muita alegria, iniciando essa programação de hoje, dizendo para você que Deus tem cuidado de você em todos os momentos de sua vida. Isso mesmo, eu falei em todos os momentos. Seja pela manhã, à tarde, à noite, você trabalhando, você brincando, você dormindo, você reunido com seus amigos, ou até mesmo com a sua família, Deus tem cuidado de você em todos os momentos. Amém? Na nossa programação de hoje, você terá Entrevista Novas de Paz, onde o evangelista Jair Sutrajano recebe em nossos estúdios o pastor Martins Alves. Ele que é da Assembleia de Deus, Natal, Rio Grande do Norte. Teremos também música cristã e cenas do El Adalp, que ocorreu em Planalto 1. Voltamos daqui a pouco, após o intervalo. Betel Magazine, confecções. Adulto, juvenil, infantil, em todos os tamanhos. Gravatas, ternos, camisas, blazes, bolsas e joias. As melhores marcas estão aqui, nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de créditos em 10 vezes sem entrada e sem juros. Betel Magazine, Avenida Brasil, 1, 2, 2, Centro, Abreu e Lima. Em frente à Praça, São José. Fone 3541-1946. Betel Magazine, confecções. Bem, amados irmãos, depois deste pequeno intervalo, quero convidar todos vocês para assistir agora a Entrevista Novas de Paz. Bem, queridos, a paz do Senhor para todos. É um prazer ter você mais uma vez aqui no bloco Entrevista Novas de Paz. Nessa oportunidade, iremos entrevistar o pastor Martim Alves, pastor-presidente da Assembleia de Deus ali no estado do Rio Grande do Norte. Vamos aí a um pequeno trecho da sua aula ministrada aqui na Escola Bíblica, na 53ª Escola Bíblica. Entrevista e volta já, já aqui no estúdio com o pastor Martins. O que a Bíblia Sagrada nos ensina não foi Paulo, não foi Tiago, não foi João, não foram os escritores, mas foi o próprio Deus. A Bíblia é, e nós confessamos, a Palavra de Deus. E desse conceito, não abrimos mão. Vamos ver o que é que Paulo diz em 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 4 e 6. Paulo, no capítulo 4, fala exatamente de doutrinas e sobre dois aspectos, doutrina de homens e doutrina de demônios. Há muitas doutrinas pregadas por aí afora, ensinadas por aí, são doutrinas de homens e de demônios também, tendo em vista o que eles estão dizendo, contrariarem a santa palavra de Deus e a sã doutrina que nós exposamos sempre. Propondo estas coisas aos irmãos, a doutrina pura, santa, imaculada, serás bom ministro de Jesus Cristo. Tem que propor isso para os irmãos. A sã doutrina, criado com as palavras de fé e da boa doutrina que ele tem seguido. E na segunda carta de Paulo, a Timóteo, diz, capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo, virá tempo. E esse tempo chegou. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Irmãos, hoje, quando se fala em doutrina, há um silêncio, há um esvaziamento na igreja. Porque muitos não querem mais um culto onde haja administração da palavra de Deus. Se torna cansativo. Sabe o que muita gente está querendo hoje? É um culto bem movimentado. É um culto com entretenimento. Balança os braços, vai lá, vem cá, vamos dançar. Tem até ministério de dança por aí. Mas nós não fomos chamados para isso, queridos irmãos. Nós, liderança, não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, queridos, para ministrar a boa e salutar a palavra de Deus. Glórias a Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós temos que falar. A estatística mostra que um pequeno índice de crentes gostam da escola bíblica dominical. Porque é ensino. É um pequeno percentual. Na média que se faz hoje, apenas 20 a 25% participam da escola bíblica dominical, porque é ensino. E Paulo diz, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Sabe? Aquilo da coceira nos ouvidos, aquilo lá da alma, do interior. Repugnância. Não quer ouvir a sã doutrina. Tem comichão nos ouvidos. E amontoarão para si doutores ou mestres, conforme as suas próprias concupiscências. Ah, eu gosto daquele pastor, porque ele fala o que eu gosto de ouvir. E o que é que o povo está gostando de ouvir? Irmão, você é uma bênção. Sua vitória está chegando. Tem gente que gosta desse evangelho antropocêntrico, não é, paixoto aí? Que satisfaz muito bem o ego das pessoas. Dificilmente está se ouvindo pregador, pregar sobre a cruz, renúncia, arrependimento, confissão de pecados. Isso traz um silêncio, isso não é nada bom. Mas eu dou graças a Deus, irmãos. Eu falo da minha igreja, Assembleia de Deus. Ainda tem gente que estão com os ouvidos sarados para ouvir a sã doutrina. Aleluia. Gostam. Vêm para o cu de doutrina. Glórias a Deus. Quanto mais doutrina, mais exposição da palavra de Deus, mais eles gostam, se fortalecem. Glórias a Jesus. Graças a Deus que ninguém aqui tem comichão nos ouvidos. Está todo mundo aqui sarado, graças a Deus. Glórias a Jesus. Mas, muita gente aí amontoou pregadores e já tem até uma escala daqueles pregadores. E os pregadores já sabem o que o povo quer ouvir. É só bênção, vitória, restauração, o anjo que está chegando aí, levanta sua mão, abra bem sua mão, a bênção do anjo está... O povo fica naquela loucura toda. É isso que muita gente está querendo ouvir. E esse tempo de quem fala Paulo é este tempo presente. Amontoam para si doutores, mestres, gente conforme as suas próprias concupiscências. Conforme seus próprios desejos, não de santos, mas de pecadores. se for trazer a doutrina conforme suas concupiscências, seus pensamentos, seus próprios desejos, os carnais, isso aí está bom demais. Bom, eu quero que o pastor fale tudo, mas não toque na minha vida. E a palavra de Deus, irmãos, ela, ela penetra, ela vai, lá dentro, no interior, ela faz divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. ela vai lá. E isso incomoda. E isso incomoda. Eu ia até contar aqui para os irmãos algo que aconteceu há poucos dias, mas vou deixar para outra oportunidade. Não vai dar certo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ó o obreiro aqui nesta tarde, sei sóbrio, sei sóbrio em tudo, sofre as aflições. Aleluia! Bem, queridos, é um prazer imenso ter você conosco aqui no programa Nova de Paz. Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. É um prazer enorme ter você conosco mais uma vez aqui dando a honra de sua audiência. Como eu falei de início, nessa oportunidade estamos com o pastor Martim Alves, pastor presidente da Assembleia de Deus ali no Rio Grande do Norte e dá a sua honra aqui de sua visita. Pastor, paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor e quero saudar também os nossos telespectadores do programa Nova de Paz com a bem-fazeja gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Pastor, o Senhor, além de ser presidente da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, e o Senhor é secretário da UMADEM, União do Ministro da Assembleia de Deus no Nordeste, faz parte do Conselho de Doutrina da CGADB, tem uma vasta experiência, mas eu queria saber da sua vida, pastor, o Senhor é natural de que cidade, onde o Senhor nasceu? Eu sou do Rio Grande do Norte, sou Potiguar, portanto, nasci na cidade de Caicó, na região seridoense daquele estado, lá me criei, passei minha infância, adolescência, juventude, e foi aos meus 20 anos que Deus me chamou para a obra, para o ministério, e até hoje, pela graça de Deus, 38 anos são transcorridos de intensas atividades ministeriais, como pastor, como presidente da nossa Igreja do Rio Grande do Norte, como um dos secretários da mesa da nossa UMADENE, União de Ministros da Assembleia de Deus do Nordeste, e sou também membro do Conselho de Doutrina da nossa CGADB. Pastor, o senhor falou que nasceu e teve as suas chamadas 20 anos de idade, como se teve, pastor, essa experiência individual sua com Deus, o seu encontro verdadeiro com Jesus? Foi num momento muito importante da minha vida, eu estava servindo às Forças Armadas, no Exército, e quando já me preparava para ir fazer o curso de Sargento das Armas no Rio de Janeiro, já estava com minha bagagem, minhas malas prontas, foi naquela noite que antecedeu a minha viagem, que o senhor me chamou para o Ministério, para a obra, eu tive que desfazer a viagem, desistir dos meus projetos de vida, unicamente para atender a vocação divina. A chamada de Deus, né, pastor? Verdade. Pastor, o senhor é pai de quantos filhos, conta um pouco da sua história familiar. É, eu me casei com uma jovem lá em Natal, a irmã Fátima, odontóloga, e desse casamento nasceram duas filhas, são duas bênçãos de Deus, uma é funcionária do Tribunal de Justiça, e outra faz mestrado nos Estados Unidos, e dou graças a Deus que minha família tem abençoado o meu ministério, uma família unida pela graça de Deus, e que está engajada comigo nesta obra, nesse trabalho, e sou muito agradecido a Deus pela família que tenho. Muito bem, pastor, conhecemos um pouco do seu trabalho ali pela internet, do convívio também junto com o pastor Roberto, sabemos também o seu empreendedor na questão de comunicação. Fale um pouco, pastor, para a gente dos trabalhos realizados ali na Assembleia de Deus Rio Grande do Norte. É, a Assembleia de Deus, nós começamos com esse trabalho de empreendedorismo, na divulgação, do Evangelho, a partir de Mossoró. Pela graça de Deus, pastorei aquela igreja por 19 anos, e foi lá que Deus me deu uma boa visão de trabalho, de divulgação do Evangelho, através do rádio, da televisão, da mídia, internet, enfim, fizemos um bom trabalho nesta área, segundo a graça que nos foi dada. hoje, a igreja tem dois programas de televisão, um na Ponta Negra em Natal, canal destinado a todo o interior do Estado, e para a cidade de Mossoró, nós temos na TCM televisão a cabo, que traz também um programa abençoando vidas que alcança não somente a igreja, mas os mossoróenses como um todo. É benção, né, glória a Deus. Deus, nos tem concedido bênçãos, né, pastor, através dos meios de comunicações para edificar, para ganhar vidas para o reino de Deus. E convém salientar também que há dois meses nós assumimos a presidência da nossa igreja na capital, no Natal, e faz par do nosso plano de gestão à expansão do Evangelho através da mídia, televisiva, enfim, por todos os meios de comunicação pelos quais possamos alcançar o maior número de pessoas para o reino de Deus. Muito bem. Pastor, devido a sua experiência, o senhor que tem ministrado em escola bíblica, pastor de igreja, pastor presidente de uma cidade, de um estado, quais os principais desafios, pastor, da igreja na sua atualidade hoje? Hoje nós enfrentamos desafios enormes. Desafios que vêm de fora, desafios que surgem no seio da igreja. Os desafios que vêm de fora são os desafios dessa nova filosofia que a nossa sociedade tem absorvido, especialmente o relativismo, onde as pessoas relativizam tudo, até mesmo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Os desafios que se levantam entre nós mesmos são as heresias que estão sendo propagadas e bem difundidas aí por todos os meios de comunicação. São desafios basilares, mas como igreja genuína, verdadeira, nós temos que enfrentar de cabeça erguida porque sabemos que estamos com a verdade. Glória a Deus. Como uma igreja, pastor, deve se portar, deve se conduzir para tentar lidar com esses desafios? A igreja tem que buscar a Deus. É imprescindível. A igreja tem que voltar ao altar da oração, buscar intensamente ao Senhor e se voltar para o estudo das Sagradas Escrituras. Então, com esses dois pilares, oração e a palavra, nós temos que ir avante. Glória a Deus. Está aí e o apóstolo escreveu, usado por Deus, crescer na graça e no conhecimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho, não é, pastor? É verdade. A igreja não pode fugir desse princípio. É bíblico, é divino e a igreja tem que ir em frente. Crescer na graça e no conhecimento. Na graça, nós crescemos quando em comunhão com Deus recebemos dele maior graça para fazer a sua obra e no conhecimento é o estudo da palavra de Deus o que, aliás, louva a Deus pelos seminários teológicos que nós temos, as escolas bíblicas, a exemplo da escola bíblica aqui em Abril e Lima, que tem sido uma fonte de conhecimento para os obreiros deste campo. Pastor, nesse ano, o nosso pastor, o presidente pastor Roberto, ele teve uma ideia muito abençoada e foi falado aqui também em entrevista com o pastor Altair acerca disso, ele dar a possibilidade não só aos obreiros de participarem das escolas, das aulas, mas também a parte da tarde, o período da tarde, líderes, esposas de obreiros também participarem e assim poder agregar conhecimento através da palavra de Deus. A sua opinião sobre isso, pastor, essa abertura que o pastor Roberto trouxe também, não só para esposas de obreiros, mas também para liderança em geral, Daniela, como o senhor vê isso? Olha, é louvável essa ideia do pastor Roberto José, porque quando programamos uma escola bíblica, pensamos muito no obreiro, o estrito senso, mas ele teve essa visão maior, obreiro lato senso, ou seja, liderança de um modo geral, liderança jovem, liderança feminina, enfim, todos os segmentos da igreja vão ser alcançados pela escola bíblica, que é uma fonte de conhecimento e à medida que nós conhecemos melhor a palavra de Deus, nós temos mais condições de fazer um trabalho bem melhor, mais aperfeiçoado para o reino de Jesus Cristo. Pastor, o tema da nossa escola fala sobre vocação e unção do obreiro. É um tema bem sugestivo e, assim, com certeza, abre-se um leque muito grande para se trazer comentários e estudos sobre isso. Mas, na sua opinião, pastor, individual como pastor, como homem experiente, sobre a vocação e sobre a unção do obreiro? Olha, veja só, a vocação ela vem de Deus para o homem e, quando estou falando em homem aqui, eu alcanço as mulheres também. Mulheres também são vocacionadas. Eu acredito muito no ministério feminino. Sou a favor do ministério feminino. Aliás, isso é bíblico até. O papel das mulheres tem sido muito importante ao longo, é fundamental ao longo da história da igreja. A única coisa que não me posiciona a favor é a respeito de ordenação de mulheres ao ministério. isso aí não, porque nós não temos fulcro, não temos fundamento bíblico para isso. Mas, quanto à vocação, é para todos. Uns de uma forma, outros de outra. Tanto é que Paulo diz que cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Deus dispôs no corpo os membros como ele quis. Foi a vontade de Deus. Isso é a vocação. Quanto à questão da unção, hoje essa palavra está sendo pregada, ensinada, cantada até, é um são para aqui, um são para lá, mas poucas pessoas sabem o que é um são. A unção é uma capacitação, uma habilidade dada por Deus na vida de um homem, de uma mulher, para um determinado trabalho que Deus tem em vista fazer com aquela pessoa. nós encontramos tanto no Antigo Testamento, lá se ungia sacerdotes, reis e profetas, se ungia também objetos, todos eles foram ungidos por Moisés lá no tabernáculo e no Novo Testamento nós temos uma unção espiritual, exceto a unção aos enfermos, é o que diz Santiago. Está alguém enfermo, somos presbídeos da igreja, e unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente e assim por diante. Mas tem a unção espiritual. Jesus foi ungido lá no Rio Jordão, quando o seu batismo, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que entrega essa unção, essa capacitação, essa qualificação para a obra, para o ministério. É uma unção espiritual, uma unção do Espírito Santo na vida do obreiro. Partindo desse ponto, com certeza aqui tivemos uma pequena aula sobre a questão da vocação e da unção, é bênção de Deus, isso vem a acrescentar para nossas vidas. Partindo dessa questão da vocação e da unção, pastor, e sabemos que hoje existem algumas dificuldades de compreender essa questão da vocação. Eu ouvi falar em off, é com o pastor, está aí a questão da multivocação, mas não queremos entrar nesse cerne agora. Mas sabemos que existem muitas pessoas, muitos obreiros e líderes assistindo a gente agora, pastor, qual o caminho que a liderança, que um líder, que um irmão, que uma irmã que trabalha na igreja, que dedica a sua vida também à obra da igreja, deve trilhar? Olha, eu entendo que todos os membros da igreja, cada um tem uma vocação conforme Deus chamou. E Deus, quando chama, Deus já capacita a pessoa. Então uma pessoa capacitada por Deus, ela tem uma chamada, uma vocação de Deus para aquele trabalho e não pode fugir. Às vezes pensamos até que não temos, mas Deus sabe que nós temos. E quando Deus chama, automaticamente, é porque Deus já capacitou, Deus já deu aquele talento, Deus já deu aquela capacidade mesmo de fazer aquele trabalho dentro dos seus desígnios, dentro dos propósitos de Deus. Então a igreja, ela precisa se despertar, cada membro saber a vocação certa para fazer a obra de Deus. E compete a nós, pastores, darmos ensinamentos, instruirmos a igreja para que cada crente se desperte dentro da vocação que foi chamado. As chamadas, na verdade, como no corpo há membros e cada membro tem sua função distinta, assim a igreja como o corpo de Cristo. Cada crente tem uma vocação, tem um trabalho que Deus preparou para ele fazer. E o pastor, o líder da igreja, precisa exatamente ministrar, instruir a igreja para que seus membros se despertem. É aquilo que Paulo escreve a Timóteo e diz, desperta o dom de Deus que há em ti. Às vezes a pessoa está com um dom, está com a vocação lá, sabe, mas está inerte, está parado. E é preciso que haja exatamente esse estímulo através da administração da palavra de Deus para que a pessoa venha se despertar e saber que realmente Deus tem um trabalho importante para ela fazer isso. todos nós somos úteis na obra de Deus. Deus quer se utilizar de você para operar uma grande obra e muitas pessoas precisam de ouvir a palavra, ser edificadas e você com certeza será um instrumento na mão de Deus. Pastor, chegamos ao final da entrevista. Eu gostaria de ser ao senhor bem à vontade, pastor, para deixar a sua saudação ao final. Está aí o público nos assistindo em casa. Fique à vontade. Eu quero agradecer este momento ímpar, feliz, abençoado de estar aqui participando do programa Novas de Paz e dizer para os meus caros telespectadores, especialmente meus irmãos que nos assistem e vocês estão de parabéns. A obra de Deus continua crescendo. Esta escola bíblica que está sendo realizada vem trazer crescimento para os obreiros e consequentemente para a igreja e minha oração a Deus é que Deus continue abençoando vocês. Deus continue abençoando o pastor Roberto José, muito jovem ainda, tem, na verdade, uma visão muito boa de trabalho, de crescimento e eu creio que foi para este momento que Deus o levantou e com esta visão que ele tem e está transmitindo, repassando para o Ministério Local, para os obreiros e para a igreja consequentemente, Deus há de abençoar grandemente a todos vocês. que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Muito obrigado, pastor, pela sua visita, pela sua honrosa visita aqui no programa Nova Lógio de Paz. Muito obrigado. De onde que é? Bem, amados, está aí o exemplo de vida, de ministério para todos nós, para todos que podemos assistir a esta entrevista. Eu quero deixar um versículo da parte de Deus para a sua meditação que se encontra em Provérbios 16,3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. a paz do nosso Senhor Jesus. Seminário de Educação Cristã de 15 a 17 de outubro de 2012 no Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima às 19 horas. Os preletores são membros do Conselho de Educação e Cultura Cristã da CGADB. Pastor Douglas Roberto, Assembleia de Deus, Brasília, Distrito Federal. Pastor Altair Germano, Assembleia de Deus, Abreu e Lima, Pernambuco. Pastor Gesial Padilha, Assembleia de Deus, Santos, São Paulo. Você que é obreiro, líder, professor de EBD, não pode perder essa oportunidade. Inscrições nas secretarias do Templo Central e na Fátia Dau, como também na superintendência da EBD. Realização SEC, CGADB, CPAD e Fátia Dau. Betel Magazine com fecções adulto, juvenil, infantil em todos os tamanhos. Gravatas, ternos, camisas, blazes, bolsas e joias. As melhores marcas estão aqui, nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de créditos em dez vezes sem entrada e sem juros. Betel Magazine, Avenida Brasil, um dos dois, Centro, Abreu e Lima, em frente à Praça, São José, Fone, três cinco, quatro um, dezenove, quatro meia. Betel Magazine, com fecções. Música Cristã é a oportunidade que você tem de assistir dentro da nossa programação do Novas de Paz, onde você pode louvar, exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor para o seu elevado espiritual Música Cristã. Música Cristã Quem me vê cantando assim Não imagina o que já passei Muitas pedras me atiraram Pra eu desistir de vez Por calúnias machucaram O meu coração Chegaram até falando Que os meus sonhos e projetos Não iriam dar em nada Que a vida para mim Não tinha sentido e graça Queriam mesmo era ver meu fim Mas olha o que Deus faz Do qual erguem ou humilhado E escreve uma nova história Para o mundo As portas do inferno Não podem prevalecer Deus mudou a minha história E eu erguei o troféu de glória Para o mundo Eu vi Deus entrar em cena Pra mudar a minha história Quando armaram a arquibancada Pra assistir minha derrota No chão me levantei Deus disse agora é a sua vez Te dar o prato de vitória Quem deixou que era o fim Viu meu grande Deus agir Disseram agora acabou Deus disse agora começou Hoje a prova é quem chora E eu canto vitória Porque Deus me abençoou Aleluia A porta se abriu O segredo é esperar Atrás não querer voltar Ele dá e mesmo toma Ele aborde e exalta O seu nome é Jeová Quando pensares que tudo acabou É apenas o começo Deus te fará o vencedor Ele tem troféu de honra E medalhas reservadas Pra quem ele esperou Do qual é que eu me ato E escreve uma nova história Para o mundo ler As portas do inferno As portas do inferno Não podem prevalecer Deus mudou a minha história E eu erguei o troféu de glória Para o mundo bem Eu vi Deus renais cena Pra mudar a minha história Quando armaram a arquibancada Pra assistir minha derrota No chão me levantei Deus disse agora é a sua vez Te dar o prato de vitória Quem pensou que era o fim Viu meu grande Deus agir Disseram agora acabou Deus disse agora começou Hoje a prova é quem chora E eu canto vitória Porque Deus me abençoou Deus agiu A porta se abriu O segredo é esperar Atrás não querer voltar Ele dá E mesmo como Ele abate e exalta O seu nome é Jeová Quando pensares que tudo acabou É apenas o começo Deus te fará o vencedor Ele tem troféu de honra E medalhas reservadas Pra quem nele esperou Ele tem troféu de honra E medalhas reservadas Pra quem nele esperou Bem amados Cada vez mais A Convenção Abre Lima Tem feito trabalhos Para engrandecer O nome do Senhor Jesus Através do aprendizado Dos nossos irmãos Que lideram Na obra do Senhor Jesus Então quero convidar você Para assistir agora Cenas do 49º Noela Dau Realizado em Planalto 1 Abril e Lima Dia 15 do Corrente Mês Bem queridos A paz do Senhor Para todos É um prazer Ter você conosco Aqui no programa Nova de Paz Nessa oportunidade Na AD Em Foco Falamos aqui De Abreu e Lima Do bairro Loteamento Planalto Mais precisamente A congregação Planalto 1 Onde está sendo realizado O 49º Eladalpe O Eladalpe Que é o Encontro da Assembleia de Deus Em Abreu e Lima Um trabalho voltado Para a capacitação Da liderança Da Casa de Deus Vamos usar aí Algumas imagens Daqui a pouco a gente volta Com muito mais aqui Dentro da AD Em Foco Na cobertura Do 49º Eladalpe Aqui em Planalto 1 Em Abreu e Lima O 49º Eladalpe Foi realizado No bairro De loteamento Planalto Na cidade de Abreu e Lima E contou com a presença Do pastor Roberto José dos Santos Onde o mesmo Trouxe uma palavra Para toda a liderança Presente O nosso Eladalpe Que tem servido Para uma reciclagem Para uma capacitação Uma abertura Utilizando Para que possamos compreender Como melhor servir Na obra de Deus E durante o ano Nós realizamos 20 encontros Deixas Em todo o estado Desde aqui Até o sertão E eu acredito Que isso tem sido De muita importância De muito valor Para todos nós O Eladalpe O Eladalpe contou Dário José Mais uma vez Sendo usado Sendo usado por Deus Para ministrar A palavra do Senhor Para toda a igreja Bem queridos Está conosco aqui O pastor Moisés Batista E vai trazer a sua aula Logo mais aqui Dentro do Eladalpe Pastor Moisés São inúmeros desafios Da liderança cristã Que eles enfrentam Como vencer Esses desafios Olha Eu acho que primeiro Nós temos que potencializar Os nossos líderes No sentido de Entender Que a igreja Não é templo Não é cimento Nem tijolo Igreja não é Apenas quando o povo Está reunido Igreja É gente É pessoa E essas pessoas Estão em casa Estão na rua Estão no trabalho E nós precisamos Fazer com que Essas pessoas Aonde estão Vivam o evangelho Esse é o grande problema Dos evangélicos No Brasil A gente verifica Uma crise Muito grande Apesar desse número Tão elevado De evangélicos Mas quando a gente Vai realmente Peneirar isso E ver quem Quem de fato Ama Jesus Que consequentemente Deve amar o próximo A gente não Identifica isso Identificamos muitas Casas Muitos homens De púlpitos Apenas E não Do próprio Lar Então existe Muito A pessoa O diácono Por exemplo Ou qualquer outro Líder Que tenta desenvolver Um papel Apenas no templo E na congregação E entre o povo Mas é aquele Incapaz De ajudar A própria mulher Em casa Então nós Vivemos uma crise E precisamos Fortalecer Essa nossa Liderança Através de ensino E de vivência Do evangelho Esse é o grande Problema Esse é o grande Desafio Líder Não é botar um paletó E uma gravata E subir no púlpito Aí a gente pode pegar Qualquer camelô Que faz isso Esse é o problema Esse é o desafio Pastor Qual será Terminar a sua aula Neste dia? Olha eu pretendo Exatamente Seguir essa linha Tá Tentando mostrar Que a igreja É gente É pessoa Líder Tem que Se deparar Com suor E com lágrimas Isso Vem de gente E não se empolgar Com multidão E com números Nós contabilizamos Muito Mas nós vivemos Pouco o evangelho Esse é o grande Problema E o grande desafio Nesse momento Está o evangelista Severino Félix Que coopera ali A frente da congregação Capitão Zé Primo E veio participar Desse trabalho aqui Que agrega Nesse momento 14 congregações Líderes 14 congregações Convergiram aqui Para o trabalho Do 49º Eladal Amado pastor Como o senhor Vê esse trabalho E a importância dele Para a liderança da igreja É Pardo o senhor A todos Nós observamos Esse trabalho De uma importância Relevante Porque vem No dia a dia Nos trazer Nos relembrar Nos amadurecer Com relação A liderança Onde hoje Nós temos A necessidade De ter uma liderança Mais abalizada Na palavra de Deus Mais abalizada Com as circunstâncias Atuais Dos tempos De hoje E surge A necessidade De sempre Termos Uma reunião Desse nível E uma Capacitação Desse nível Parabéns Ao nosso amado Pastor presidente Por essa Grande iniciativa Já há alguns anos E nós só observamos Que o número Tem crescido O número De participantes Tem crescido E logo após O evento Nós observamos No dia a dia A mudança De mente De comportamento De todos aqueles Que tem tido A oportunidade De participar De um evento Como esse Bem conosco Agora o diácono Ricardo dos Santos Que coopera Na congregação Capitão Zé Primo Próximo aqui A congregação De Planalto Ricardo Como o senhor Vê esse trabalho A importância dele Para o senhor Como obreiro Da casa de Deus Nós agradecemos Primeiramente Ao nosso Deus Pela oportunidade Que nós temos De aprender Mais um pouco Pois como a gente Já falou Nunca é demais Aprender Pois a Bíblia Ela mesmo Enfatiza isso Que nós devemos Crescer na graça E no conhecimento E é bom Sempre aprender Para que a gente Possa Passar Para os nossos Liderados Aquilo que De verdade Há nas escrituras Sagradas Sem Perder o foco Que é ir Morar no céu Participam Desse trabalho Líderes de vários Departamentos da igreja E está conosco Nossa irmã Ivani Barbosa A primeira dirigente De oração Aqui Da congregação De Planalto Irmã Como a senhora Se sente Participando Desse trabalho Para mim É um privilégio É uma honra Pois estamos Aprendendo mais um pouco Da palavra de Deus E principalmente Quando a gente Tem uma chamada Para uma liderança Precisamos realmente Sempre estar aprendendo Para passar Para os componentes A palavra de Deus Isso é muito importante Muito importante Para nós Está sendo muito proveitoso Esse trabalho Aqui Em Planalto Bem queridos Nesse momento O pastor Dário José Um dos preleitores Aqui do 49º Ladalpe Pastor Dário Grandes são os desafios Da liderança Da nossa igreja Quais os caminhos De um líder Em meio a esses desafios Devem trilhar Padre Senhor Caro companheiro Evangelista Trajano A todos os telespectadores Do programa Nova de Paz Neste quadro Assembleia de Deus Abreu Lima Em Foco Os desafios São muitos Nos dias odiernos Porque existe A liderança comum E existe A liderança eclesiástica A liderança comum Ela trilha Parecido um pouco Com a liderança eclesiástica Só que A liderança eclesiástica Ela tem o seu pressuposto Na palavra de Deus E nós vivemos Uns dias difíceis Vivemos dias Do materialismo De relativismo E tantos conceitos Que invadem A sociedade De uma forma geral E atinge A igreja De uma certa forma E hoje O líder Ele tem que estar Preparado Para contornar Todas essas influências E continuar Calcando a sua vida Pautando O seu ministério A sua chamada Na palavra de Deus A liderança Hoje tem mais desafio Do que no passado Porém o princípio É o mesmo A palavra de Deus Ela é a bússola Ela guia Ela orienta Ela mostra o porto seguro E se o líder Acompanhar a palavra de Deus E seguir os ditames Da palavra de Deus Com certeza ele vai ter Sucesso no seu ministério E no exercício Da sua liderança Pastor Estamos chegando A um número de 50 Eladalpes O senhor tem participado De vários deles Não só aqui Na capital Mas também no interior Como o senhor avalia Pastor Esse processo Esse trabalho Do Eladalpe O senhor tem acompanhado Também O senhor também Até deu aula No Eladalpe E acompanhou Para o nosso Interior do estado Nós estamos chegando Ao número 50 Eu creio que Essa visão Antes de ser a visão Do pastor Roberto É uma visão de Deus Quando nós temos passado Temos visto Um resultado Que podemos dizer Que a curto Médio Longo prazo É um resultado Profícuo E entendemos Que Deus Está nessa visão E com certeza Os problemas Que surgem Na liderança Quando o Eladalpe Passa Não que ele vai mudar Tudo Mas ele vai mostrar Caminhos Meios Eu creio Como a aula do pastor Moisés E outras aulas Que está acontecendo Hoje aqui no Eladalpe Tem acontecido Em outros Eladalpe Deus tem tocado No coração dos predetores E eles tem trazido Mensagem Para mexer Com a estrutura Do liderado Ou do líder Que está A frente de liderados Eu creio Que o resultado É um resultado positivo Porque Deus está Na frente deste trabalho Desta obra E eu creio Que Deus Vai fazer crescer Muito mais Por conta desse trabalho Que é um trabalho Catalizador O evangelismo Traz As almas Para a igreja Os líderes São formados E estão crescendo Mas o Eladalpe Vem para catalisar Para trazer uma estrutura maior Aos líderes No desenvolvimento Do seu ministério Qual será o tema Pastor De sua aula hoje? É o líder E as marcas Que o identificam As oito marcas Na vida do profeta Eliseu Contrastando com o Geazi Geazi teve tudo Para dar certo Mas não deu certo Porque não olhava Para o alvo Que era Deus Olhava para as coisas materiais Vem conosco agora O pastor José Marcolino O pastor aqui da área De Planalto Que está recepcionando A equipe do Eladalpe E todos os irmãos E obreiros E líderes Das igrejas Que vieram também Participar Desse belíssimo trabalho De capacitação Da liderança Da casa do senhor Pastor Marcolino Como o senhor se sente Recepcionando agora A equipe do Eladalpe E todos os irmãos A liderança E a igreja Que vieram participar É com muita alegria Estamos aqui Neste Eladalpe E também Com muita alegria Que nós Queremos parabenizar O pastor Roberto Presidente da nossa igreja Por essa Essa maneira De agir Esse Eladalpe Ensino para a liderança De obreiros De liderança Dos departamentos Da nossa igreja E é muito importante Cada um participar Fazer esse curso Que é maravilhoso Estamos aqui Também Queremos agradecer Toda a liderança Que vieram Participar Desse evento E também Quero agradecer Os preleitores Que vieram também Dar a nós aqui Esta alegria Está também As meninas Da recepção Que estão aqui Juliana Fabiana Que estão aqui Ajudando Nesse evento Tem as irmãs Que estão na cozinha Também Participando Nesse evento E está Neste momento Pastor Moisés Batista Ministrando o seminário E creio verdadeiramente Que vai ser uma benção Para cada um de nós Agradecemos A liderança E todo O departamento Da nossa igreja E o pastor presidente Pastor Roberto José dos Santos Queremos agradecer O senhor Por essa maneira De agir Em nome de Jesus Nós agradecemos Amém Bem queridos Nesse momento Conosso O nosso pastor presidente Pastor Roberto Acabou de chegar aqui No quadragésimo O nome é Ladaupe Pastor Roberto Quais os desafios Da liderança De nossa igreja O maior desafio Da liderança Da nossa igreja Hoje É ter coerência Com a palavra de Deus E viver aquilo que ela prega Uma liderança Que não vive O que prega E não vive O que ensina E está fadada Ao fracasso De maneira que O nosso objetivo Não é apenas Ensinar a palavra De Deus Mas buscar Fazer com que Todos aqueles Que participam Desta palavra Sejam realmente Um praticante Desta palavra Porque senão Não teremos sucesso No trabalho Que irão fazer Pastor Hoje é o Quadragésimo O nome é Ladaupe Como o senhor avalia Todo esse trabalho Ao longo desse Ladaupe Que tem sido uma bênção Todos que chegam Falam É um trabalho De edificação Um trabalho Que tem resultado Como o senhor avalia Pastor Nós podemos verificar Que ao longo do tempo A nossa igreja Tem melhorado Dentro do seu trabalho Dentro do seu desenvolvimento Dentro da obra Porque percebemos Que o trabalho Do senhor Tem sido Dinamizado Através das orientações Que tem recebido É impossível Que depois De um número Tão grande De encontros Que temos tido Nós não podemos Não possamos ver O desenvolvimento Do trabalho E eu atribuo isso A todo o esforço A toda a dedicação De todos aqueles Que estão envolvidos Nesta grande obra O senhor no próximo Dia 20 Será O próximo Ladaupe Em Totó No Recife O senhor pode deixar Já um recado Convidando o povo De lá Para participar Nós queremos Convidar Todos nossos Amados irmãos E irmãs Que trabalham Ali na área Do Recife Em Totó E aquelas áreas Em redor Que participem Ativamente Porque a bênção De Deus Estará ali Aguardando os irmãos Para que o nosso Crescimento Seja um crescimento Não apenas Em número Mas também Em qualidade E que Deus Permaneça Abençoando A toda Nossa liderança Em nome De Jesus Amém Bem, louvamos a Deus Pela sua audiência Por sua participação Aqui em mais uma cobertura Da AD Em Foco Nessa oportunidade Estivemos vendo Esse trabalho abençoado Que foi O 49º Eladalp Aqui em Planalto 1 Abreu Lima Pernambuco Jair Estrajano Direto De Planalto Para o programa Nova de Paz Agenda da Assembleia de Deus Abreu e Lima Com o Madalp Setembro 2012 De 23 a 30 Escola Bíblica de Obreiros No Equador Dia 29 Ensaio do Grande Coral Feminino No Templo Central Às 14h Dia 30 Reunião com dirigentes De Deja Talpe E Esposas de Obreiros Templo Central Às 13h30 Deus tem um plano Um plano em cada criatura Aos astros Ele dá o céu A cada rio Ele dá um leito E um caminho para mim traçou A minha vida A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho a entregou por mim Não importa aonde vos seguirei Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Aonde Deus manda Irei A minha vida eu entrego a Deus 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 E bênçãos, e bênçãos que jamais posei. Embora venham lutas, lutas, lutas e tristezas. Tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego, a entrego a Deus. Pois o Seu Filho lá na cruz, a entregou por mim. E agora, pastor! Não, não me importo aonde for, seguirei pelo Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei, irei, irei. E... 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 Vamos lá! Que da Tua majestade, toda a Tua glória, ainda me ajuda. Quero viver diante de Ti e da Tua formosura. Nada sou, nada tenho, para Te oferecer, Senhor. Mas, com toda a humildade, aqui estou. Estou disponível, estou disponível, para Te servir. 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 O Senhor. O Senhor. Alenceu em mim. Aleluia. O Senhor. aledol. Pedro Pedro O Senhor. Meu Deus. Todos os tamanhos, gravatas, ternos, camisas, blazes, bolsas e joias. As melhores marcas estão aqui, nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de créditos em dez vezes sem entrada e sem juros. Betel Magazine, Avenida Brasil, um dos dois, Centro, Abreu e Lima. Em frente à Praça, São José, Fone 3541-1946. Betel Magazine, confecções. Graças ao nosso eterno e salvador Jesus Cristo, por hoje é só. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno, que estás no mais alto e sublime de todos os tronos. Te louvamos por mais um dia que Tu nos concede. Te louvamos porque Tu és Senhor da nossa vida. Te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos que Tu tens derramadas sobre cada um de nós. Te louvamos pelo cuidado. Te louvamos, Senhor, pela nossa saúde. Te louvamos pela convicção que temos. Ser um salvo na pessoa do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nos dê um dia de paz na proteção do nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Ó Senhor, permaneça abençoando a nossa missão, a Convenção Abreu e Lima, a todos os pastores evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, membros e congregados, amigos de outras igrejas que têm também assistido esta programação. Eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e que reina, hoje e para todos sempre, que a graça do nosso Senhor e salvo do Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amanhã, na nossa programação, assista a ministração da Palavra de Deus com o pastor Roberto José dos Santos. Até lá, sobre a vontade do nosso Deus. Amanhã, na nossa programação, assista a ministra de Deus. Você acabou de assistir mais um programa da Rede Novas de Pais de Comunicação. Realização Assembleia de Deus, Abreu e Lima, Pernambuco.